Música Não cai a ficha, parece que é um sonho, não é verdade, sabe, parece que... Aí quando eu cheguei naquele colégio 25 lá e olhei, eu vi, não tem como achar nada aqui, não tem como ter mais nada aqui. Aqui tinha essa árvorezinha aqui, e aonde tudo sobrou, era a divisa de TV. Música Eu acho que agora até dá pra gente passar, né, então a gente ultrapassou agora, tentar ver se ainda o nosso carro tá ali pra poder voltar pra lá, né. A gente trabalha aqui em Arroio do Meio, então a gente veio, só que não sobrou nada, né, lá do outro lado, é, a firma levou embora, né. Foi, foi, obrigada. Daí eu saí às 5h30 da manhã hoje e cheguei na escola às 8h. É bem complicado, porque eu trabalho de manhã na escola em Lajado até tarde aqui, né. O diretor me liberou, então, 5h antes, aí uma colega me deu carona. E aí E aí E aí E aí Obrigado.